Olá nerdinhos, é tudo fãs de jogos? Aqui é o Ogro, a temporada 3 do Call of Duty Modern Warfare está aqui. Saiu dia 8, estou um pouquinho atrasado com o vídeo, estava de mudança, não pude gravar antes, mas aqui nós temos coisas muito interessantes acontecendo para o jogo, ok? Novos mapas de multiplayer, tem novas armas entrando no jogo, a SKS e a Renete, que é uma pistola, skins de veículo, tem um novo modo no Warzone, que é o modo de quads, de esquadrão de 4 pessoas, não só de 3 pessoas, novos operadores, Ronin e Iskra, tem novas armas que estão aqui classified, uma arma que não foi revelada ainda, que é top secret e outras coisas mais. O mais interessante são alguns fixes que foram colocados no jogo, principalmente relacionados ao áudio. Aqui eles colocaram alguns fixes, algumas coisas que foram consertadas no geral, a quantidade de XP e score, que é as granadas de distração causam, etc. Não é tão interessante. Agora, arrumaram o áudio do avião enquanto o jogo está carregando. Graças a Deus, desde a primeira semana, a primeira semana, o áudio do avião estourando muito alto na nossa orelha, irritante. Diminuído o áudio de quando você entra no Gulag, mesma coisa, estava super alto quando você está sendo arrastado para o gulag, etc. Foi diminuído. Reduzido o volume de armas distantes, de tiros e gunfights distantes e occluded, né? Occluded é tipo, barradas por anteparos, por parede, por... Cara, então agora você não vai ficar escutando tiro que não tem nada a ver com a sua vida. Isso é maravilhoso. O pessoal da Infinity Ward está show de bola. Esse patch notes está no site da Infinity Ward, by the way, se você quiser acompanhar as atualizações, dá uma olhada lá. Alguns sons de passos enquanto você estava ADS e crouch, é quando você está com a mira puxada, eles foram cortados na distância. Foram cortados um pouco na distância, dependendo do tipo de superfície. Muito interessante. Aqui alguns fixes em nome de arma, alguns fixes na EBR que estava um pouco bugada, que tinha uma variante da EBR que tinha uma performance melhor do que a própria arma. Aqui, é... Interessante. Warzone. Nós vamos agora poder dizer o quão distante você está dos seus parceiros de time quando você está numa partida. Isso é interessante porque às vezes tem sempre aquele cara que fica para trás ou sempre aquele cara que ruxa na frente e não joga como uma unidade de esquadrão. Dá para você virar e falar assim, brother, você está 200 metros da gente, né? Você está muito na frente. Olha, olha no mapa. Aí o cara fala, né? É... Fix para máscara de gás, eles têm consertado. A máscara de gás, ela é bugada. Ela é muito e muito bom, mas é bugada e já tem vários casos em que a máscara de gás, ela causava, por exemplo, o player não conseguir colocar o paraquedas. Em outros momentos, o player não conseguia correr e sprintar enquanto estava colocando a máscara de gás. Ele não conseguia trocar de arma ou recarregar enquanto colocava a máscara de gás. Essa máscara de gás interrompia todos os tipos de mecânica e animação e como ela é uma coisa automática, você não consegue controlar, acabava atrapalhando muito o jogo, tá? Consertados vários exploits, é claro que a empresa não conta quais exploits que são, né? Senão a pessoa pode tentar lá e explorar, enfim. E aqui nós temos as questões do Battle Royale. Consertaram players que são incapazes de se reviver nos solos. É muito frustrante você jogar um solo, você farmar o seu loadout, você trocar com o cara, é derrubado, consegue correr para o cover e fica apertando para se reviver e não consegue se reviver. bug do jogo, arrumado, finalmente. Aumentado o preço do loadout para 10 mil, o que faz muito sentido agora com o modo de squads, né? De quatro pessoas. Assim, muito honestamente, eu não sei qual a opinião de vocês, deixa nos comentários aí. Eu gostava mais do sistema de trio, você precisa de contactar menos amigos para jogar e a dinâmica de trio é mais gostosa. Quatro pessoas é muita gente, às vezes morre gente de bobeira e é ruim de trazer todo mundo do gulag para dentro da partida. Então, é muito mais comum a gente ver squads que não são completos, né? Que estão ali com um, dois, três pessoas do que com trios. Trios eu acho que é uma unidade mais fechadinha, mais dinâmica, uma comunicação mais limpa, eu gostava mais. removido as manchas de sangue, a sacudida de tela enquanto você está sendo socado no gulag, que é um saco. É um saco, você está no gulag lá e o pessoal fica dando um soquinho. Sabe o que eu faço? O pessoal começa a dar soquinho, eu pego o spray e pinto ele todo de vermelho e amarelo. O cara entra no gulag igual um palhaço e é muito fácil de ver onde é que ele está se posicionando, onde é que ele está se movimentando, então essa pessoa leva uma desvantagem no gulag. Mas tem gente que gosta de ficar socando, né? Removido a coluna de loss, isso aqui é muito curioso, é muito, muito curioso. Quando tem uma tela de status, uma tabela que mostra as suas derrotas, você se sente mal. Jogadores, em geral, se sentem mal com isso, né? Então eles removeram a tabela de loss e foi reposicionada com a quantidade, o número de top 10 que você teve ali no leaderboard. Então não vai mostrar mais a sua quantidade de derrotas. O que que é derrota também no Battle Royale? Eu não sei o que que é derrota, se é pra baixo de top 30, se é top 40, não sei. Não sei o que que é derrota, eles nunca explicaram, mas tinha uma coluna de derrotas, tá? Isso aqui é muito importante, muito legal. Arrumaram um problema com círculos finais ocorrendo out of bounds, né? Fora dos limites ou em superfícies undesirable que não eram, não são desejáveis. Em cima do estádio, enfim, em cima da represa, em cima de montanha que tem muito lugar para escalar, que não tem como você alcançar essas zonas fechando em lugares que não são desejáveis. Acabaram, acabaram. Então esse patch notes, ele é crucial, ele é muito bom. Estou agradecido pela Infinity Watch ter feito esse trabalho. E aqui, consertado o problema com armor plates e killstrix não sendo possíveis de ser usados em certas condições. Maravilhoso! Quem nunca teve ali os seus coletes e não conseguindo usar, quem nunca pegou um airstrike não consegue usar, um vant não consegue usar, não porque tem muito vant, tem muito airstrike sendo usado, mas você aperta o botão e simplesmente não acontece nada, travado mesmo. Então os bugs foram consertados. Maravilhoso patch da Season 3 já entrando aí, tem um novo passe de batalha com novas skins, com novos esquemas de arma, com novos penduricalhos para você usar. Jovens, para complementar as mudanças do patch da Season 3, tem algumas informações aqui que saíram do canal da Exclusive Ace, que é um canal que eu acompanho bastante, o cara é fantástico. E tem algumas mudanças que simplesmente não foram notificadas no patch, não foram listadas. Uma delas é do perk High Alert, você está vendo aqui. Quando o inimigo mira você fora do seu campo de visão, o High Alert brilha uma superfície amarela na sua tela, você pode ver aqui. E agora, não só pisca a sua tela inteira, mas mostra a direção de onde você está sendo mirado. Então esse perk foi bufado, ele não é listado nas mudanças, mas está aqui na sua tela como é que está funcionando agora, se torna um perk muito mais forte para você usar no Warzone. Se você está sendo mirado pela direita, pela esquerda, por trás, ele te mostra, você pode dar cal para o seu time muito mais rápido. É um perk que é extremamente interessante agora. Outra mudança que não foi notificada no patch é o seguinte, nós não sabemos se a RPG foi nerfada contra veículos ou se o life dos veículos aumentou, mas o RPG não é suficiente para destruir agora o caminhão e o helicóptero. Você pode dar um hit em cheio, ele vai apenas desabilitar esses dois veículos. Não é suficiente para explodir o caminhão e o helicóptero. Particularmente, os veículos estão bem roubados, eu não acho nada absurdo rodar os lança-mísseis. Porém, se você pensar bem, é muito mais simples puxar um lança-mísseis nesse jogo com um loadout e ainda o Ghost, o Perk de Ghost, o lançador, ele conta com uma arma secundária do que um sniper, por exemplo. Então, tem muito squad, muita gente rodando lança-mísseis, justamente pela força dos veículos. Eu não vejo porque a Infinity Ward vai bufar os veículos ou nerfar os lança-mísseis. Se os veículos deixam de ser fortes e úteis, enfim, já são exportados no mapa inteiro, eu acho que não tem porque ficar usando lança-mísseis demais. Eu acho que isso é uma coisa que os próprios players, conforme os veículos vão sendo counterados, eles deixam de usar. Então, mais uma mudança que foi feita, claramente foi feita e não foi notificada. A terceira mudança que foi feita e também não tem nada falando sobre, é o seguinte. Aparentemente, o Perk de FMJ, o RM em português, ele está dando dano na armadura também. Em alguns casos, você atira no jogador no Warzone agora e ele está tomando dano, tanto no Life quanto na armadura, ao mesmo tempo. Nós, como não tem jogo personalizado, não conseguimos identificar exatamente o que está causando isso. Mas tem algo que está causando dano no escudo e no Life ao mesmo tempo. Não sabemos se é um bug, etc., mas claramente tem algo mexendo. Suponhamos, nós supomos que é o FMJ, eu vou testar e se tiver alguma coisa influenciando, vou trazer outro vídeo comprovando para vocês essa mudança. Aparentemente, é algo que foi mudado nesse último patch sim, e não está notificado também no Patch Notes. Espero que vocês tenham gostado. Valeu aí esse adendo ao vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, comenta. Um beijo longa e até a próxima. Tchau, tchau. E aí